Navegação. Na verdade, é fazendo alusão a exatamente como a gente funciona no mercado de ações. Eu sempre costumo falar para todo mundo que me acompanha que, no início, a gente é um barco à vela no mercado de ações, só que sem vela. Então, a gente acaba indo para onde o vento noventa, para onde a maré nos leva. E, a partir de um certo momento, quando você começa a entender exatamente quais são as coisas importantes para o mercado de renda variável, é como se você, num barco à vela, que num primeiro momento está sem vela, estendesse a vela. E, a partir desse momento, você passa a ser o capitão da sua nau, o capitão do seu barco. E, a partir desse momento, você passa a tomar decisões que têm muito a ver com você, mesmo que sejam erradas, porque errar não é de forma algum problema no mercado. A gente vai errar sempre. Eu erro muito e, de vez em quando, dar certo, né? Provavelmente vai ser a mesma coisa com vocês. Vocês vão errar também, bastante, né? E vão acertar também, né? Mas, pra onde vai o teu capital, né? Pra onde vai o que você gera por estar no mercado de ações, a partir de um certo momento, passa a não depender mais do vento, da maré. Passa a depender da sua habilidade, né? De comandar bem o seu barco, que tem vela, né? E que é você que comanda, tá? E, como eu gosto de explicar muito bem as coisas, porque eu sou engenheiro, né? Engenheiro, se alguém não me explica bem o que eu tô falando, quando alguém mostra alguma novidade pra mim, eu não fico muito bem. Eu queria mostrar pra vocês duas planilhas, tá? A primeira é o que a gente fez quando o vento ventou, né? Quando o vento falou compra Tesla, a gente comprou Tesla. Quando o vento falou compra JPSA, a gente comprou JPSA. Quando o vento falou compra HGTX3, a gente comprou HGTX3 e, sem falar em outras ações que a gente já comprou na mentoria 6, né? Mas, além disso, a gente tem a vela, que é exatamente o que nos impede, né? De ficar à mercê desse vento, né? Quando a gente estica a vela no nosso barco e passa a partir daí a comandar esse barco, a gente começa a definir pra onde que a gente vai, tá? Então, antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu preparei dois, duas, né? Planilhas de Excel aqui pra vocês. A primeira é exatamente com o que a gente tem hoje, tá? Até o fechamento do mercado de operações, né? E só lembrando, a gente ainda carrega três operações que vieram da mentoria 5, tá? Eu sei que quando a gente começou essas operações, a mentoria 6 já estava aberta, então muita gente viu me falar de BOVA11, BBSE, mas nem todo mundo viu. Portanto, só fazendo esse lembrete, né? Mas a partir dessa operação aqui, tá? Que é a de Braskem, todo mundo conseguiu acompanhar porque isso já foi feito dentro da mentoria 6, tá? Mas como muita gente que fez a mentoria 5, renovou pra mentoria 6, a gente carrega essas três operações que um dia serão encerradas, espero que daqui a muito tempo, tomara que essas ações que a gente tá aí, tem aí colocada, dure bastante tempo, que renda bastante dinheiro pra quem entrou e tudo mais, tá? Mas esse é o retrato que a gente tem até o final do dia, tá? Uma série de operações iniciadas, um capital de 244 mil reais, a gente começou a mentoria com 200, de ordens executadas, a gente tem 123 mil, de ordens não executadas e, portanto, de dinheiro disponível na conta, a gente tem 120 mil, portanto, a gente tem 50% praticamente do capital que a gente tem disponível pra alocar em caixa, tá? É muito condizente com esse momento em que a gente tem tendência, mas não é uma tendência tão convincente, então, portanto, não tem porque a gente enfiar todo o nosso dinheiro que a gente tem no mercado, a gente pode, escalonando isso, né, e comprando a medida que o mercado vai funcionando, a partir do momento que o mercado vai nos mostrando que realmente tem tendência de alta que deseja subir, né? Isso colocado representa um risco de 1,8% do capital, ou seja, se a partir de amanhã, né, como a gente só tem operações de compra, né, olha só, só compra, se o mercado resolver cair, a gente pode perder 4.368 reais desse capital que a gente tem alocado, isso representa 1,8% da carteira, tá? Em contrapartida, né, se o mercado resolver subir e tudo isso que a gente tá posicionado chegar no alvo, a gente vai ganhar 14.948 reais. Esse é o barco sem vela. Na verdade, já tem um pouco de vela, né, porque os ativos que a gente tá posicionado, a gente escolheu muito bem. Nós usamos as nossas estratégias que a gente tá aprendendo aqui junto, eu já sei delas há algum tempo, né, e sou tão dono dessas estratégias, né, ou seja, eu sei falar tanto sobre elas que eu dou aula sobre essas estratégias, né, eu que montei todas, né, eu que transformei em alguma coisa que eu espero que seja fácil de aprender, tá? Mas, de forma alguma, eu sei tudo sobre elas, eu aprendo todos os dias também, assim como vocês, né. Esse é um barco que tem vela, mas ele pode ser, essa vela, né, pode ser muito melhor regulada, tá? E a gente regula melhor essas velas com um estudo que a gente faz, né, a partir do momento que a gente entra nas operações, pensando em mudar stops, porque os novos fundos de gráficos de 60 minutos permitem isso, ou porque a gente quer gerenciar risco, tá? Então, eu consigo trocar esse gráfico que tem agora, que é um gráfico que já tem uma vela, mas não é muito bem regulada, por esse, tá? Aonde, principalmente, o que muda é o stop loss projetado, que antes era de 4.368 para alguma coisa que chega a 2.066 reais, de tal forma que agora eu, que tenho o total controle sobre o meu barco, né, que é o que eu comando, que são as minhas operações, as minhas estratégias, as decisões que eu tomo, né, consigo, principalmente, mudar alguns stops de ações como Bova11, de ações como Small11, de Sabesp, de Bif3, de Tesla, né, que a gente comprou ontem, que subiu bem hoje, né, e transforma um risco que era de 1.8% do meu capital total, num risco que é de 0.8% do meu capital total, tá? E isso eu faço obedecendo critérios como fundos mais alto que os anteriores, tá? Gerenciamento de risco e outras coisas que, ao longo dessa mentoria, a gente vai explicar para vocês, tá? Quando eu faço isso, eu transformo o que pode me acontecer de pior, caso o mercado amanhã resolva cair, e muito, tá? Porque alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, tomara que não aconteça, mas se acontecer eu sei quanto que eu vou perder, 2.066 reais, e esse risco eu corro para ter a possibilidade de ganhar 15, ou melhor, 14.948 reais, que é o que a gente vai ganhar se tudo que a gente gosta chegar no alvo, tá? Ou seja, eu sei que é muito comum, quando as coisas dão certo, a gente acreditar isso a alguma coisa que eu não sei bem o que é, tá? A nossa capacidade de tomar boas decisões, enfim, tá? Ou qualquer outra coisa parecida. Da mesma forma que quando as coisas dão erradas, principalmente no início, quando a gente tá ganhando experiência, a gente tem a capacidade de acreditar o que dá errado a alguém, ao André, me passou calls que não foram muito bons, tá? Mas mesmo assim eu vou fechar mais 3, 6, 12 meses com ele, né? É o que geralmente acontece. Mas a gente sempre terceiriza a culpa de alguma coisa dar errado a alguém, tá? Mas no final das contas, esse é um grande erro. Tanto acreditar o sucesso a você, quanto o insucesso a alguém que não seja você. Nós somos os mestres do nosso navio, os capitões, o capitão, deixa eu colocar no singular que fica mais fácil, tá? O capitão, eu sou o capitão do meu navio, tá? E as decisões acertadas e as decisões erradas, no final das contas, tem muito mais a ver comigo do que qualquer outra pessoa. Então, é claro, quando as coisas vão a nosso favor, como tem acontecido nos últimos dias, tá? O crédito é só seu. Por mais que eu tenha sugerido, a decisão de entrar ou não em qualquer operação é sua, tá? Você que regulou a sua vela, da mesma forma que quando o vento, né? Ventar e transformar o mar no mar revolto, né? E as coisas começarem a não dar certo, né? O ônus de ter tomado determinadas decisões é só seu, tá? É claro que você, necessariamente, né? Por estar aprendendo, pode dividir as coisas comigo, tá? Eu não fico envaidecido, de forma alguma, quando eu acerto, tá? Eu sei que quem acertou, na verdade, não fui eu. Eu só trabalho com probabilidade. Quem mandou Tesla pra cima foi o mercado. Quem sou eu pra dizer que Tesla vai pra cima, tá? E eu também sou maduro o suficiente pra saber que quando vem a fase ruim, não sou eu que sou ruim, né? É um mercado que, em algum momento, não quis atender o que era mais provável. Portanto, as minhas estratégias não são piores por conta disso. É só uma fase ruim. Daqui a pouco passa e eu dou a volta por cima, tá? Mas é preciso que vocês entendam isso também. No primeiro momento, dividam, tá? Tanto o bônus quanto o ônus comigo, porque eu sou o seu doutor neste momento, tá? Mas saiba que, em algum momento, você vai se livrar dessa doutoria pra poder tomar decisões sozinhos. Sozinhos, né? Ou sozinhas, né? E, a partir daí, você é o capitão da sua nau. Independente de você tomar boas ou más decisões, né? Você vai sempre arcar com elas e saiba que isso é uma coisa que te empodera. Use isso pro bem, porque é sempre uma coisa que transforma, tá? Transforma pessoas boas em pessoas amargas e, se você perceber que alguém se transformou nisso, se afaste, tá? Deixa essa pessoa com a sua amargura, tá? E transforma também pessoas que mais acertam do que erra em pessoas, eu ia falar caridosas, mas não é bem esse termo. Em pessoas agradecidas, tá? Que topam, inclusive, né? Por conta de terem vivido os bons momentos no mercado, em dividir isso com alguém, tá bom? Enfim, no final das contas, né? Por mais que você me tenha como doutor, a decisão é sua, tá? Se tu quiser zerar tudo que eu te indiquei desde que começou a mentoria. Agora, no preço de fechamento de hoje, você ganha 3.447, se utilizou os mesmos valores que eu, que é o suficiente pra pagar, não só essa, como a próxima mentoria. Ou seja, a minha dívida tá paga com vocês, tá? Mesmo que não tenha essa promessa, porque quem promete entregar alguma coisa na renda variável é um picareta, não eu, né? Eu não prometo isso. Mas, porque o mercado ajudou, isso tá pago, tá? Então, ótimo. Saia de tudo e ótimo. Tá tudo certo. Mas, se você quiser aprender alguma coisa, que eu acredito que seja alguma coisa de longo prazo, vamos seguir em frente que, tenho certeza, vamos viver bons e maus momentos, tá? Mas, de qualquer tormenta que vá aparecer nos próximos meses e anos, e vão aparecer, fique tranquilo em relação a isso, a gente sempre vai aprender alguma coisa pra sair dessa tormenta um pouco melhor do que a gente entrou. É isso que me motiva, e eu espero que isso seja o que motive, o que cria essa motivação em vocês também nos próximos momentos, perfeito?